Música Música Problemas de coco Música A CIDADE NO BRASIL Se escutando assim, que estás melhor senão de mim Tu dizes que não quer ver, que não quer pra morrer E se escutando para mim Oh, que santos é, tu vento está na sua Se escutando esta etapa, que não quer ver Mãe, meu Deus, meu Deus, meu Deus O meu Deus, meu Deus, meu Deus Quero dar-lhe como eu Quero dar-lhe como eu É bom dia, é bom dia